Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tem que te entender no que essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência pra você cantar Quando lá chegar, quando lá chegar Você só enxerga a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta ouve lá Mas deixa, deixa Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertenço e só confia em mim Deixa, deixa teus projetos comigo Deixa eu mudar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto eu vejo o processo Onde você sente dor eu vejo experiência pra você cantar Quando lá chegar, quando lá chegar Onde você sente dor eu vejo a perda, mas é livramento Porque antes do alívio tem o sofrimento Não permita que essa luta ouve a sua paz Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertenço e só confia em mim Deixa, deixa eu mudar dos teus sonhos Os meus planos são melhores O que o olho viu Não viu e não ouviu E nem sequer subiu Ao seu coração O que eu preparei O que eu pertenci O que eu preparei pra você O que o olho viu Não viu e não ouviu E nem sequer subiu Ao seu coração O que eu preparei O que eu preparei O que eu recebi pra você Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertenço e só confia em mim Deixa, deixa Deus projeito comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa, deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertenço e só confia em mim Deixa, deixa Deus projeito comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Mas não te pertenço e só confia em mim Então deixa eu brincar dos teus sonhos Deixa eu passar Obrigado.